Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo E desta vez galera Então vou gravar um vídeo que eu te falo para vocês Não tem problema, hoje é domingo Estou aqui para ensinar para vocês a como colocar os tons de caminhões no outro truque Primeiramente você vai precisar desse aplicativo aqui Vai estar na descrição aí para vocês baixarem Vocês vão entender Espelhar um pouco Vocês escolhem o que vocês querem Vou escolher o coxilete Você já aperta em cima onde está superi Morde som modificado Aí já vai vir para cá Aqui se vocês tem que esperar tá galera Esse círculo acabar de tirar o piso Do negócio do download não vai dar Agora se pode Parece que é assim Aqui que está galera Download ronco 500 RPM Download ronco 1500 RPM Download partida Download freemotor Download buzina Eu vou aqui no Agora galera Vocês vão no aplicativo chamado Z-Arquive Vocês vão continuando tá Vocês podem continuando até chegar na buzina Dos downloads Agora você vai precisar desse aplicativo aqui galera Z-Arquive Esse verdinho Calma aí Esse aqui galera Esse daqui ó Verdinho Vocês entram nele Vocês descem Vai na pasta downloads Vocês entram nela Aqui já vai tá já o som do seu caminhão Que você escolheu Deixa eu ver se tá aqui Costuma ficar lá embaixo tá galera Aqui ó No caso esse daqui ó É esse Só tem que mudar o nome Porque é o melhor que vai saber Todo mundo Então vocês vêm aqui Renomear Mas é galera Vocês Vocês quiserem renomear Vocês apertam em cima dele Aperta mesmo Entendeu? Não é pra tocar só assim Tem que apertar Segurar o dedo em cima Aí Vai aparecer assim Vai aparecer essa parte aqui Desce um pouquinho Vai tá aqui embaixo Escrito renome Ó Você aperta em cima Aqui Esse aqui é um Ah Isso aqui Você coloca o nome Por sequer Dentro do caminhão Não pode apagar aquele HASH ali Tá galera 1500RM.O GG Só que o seu OGG Tá errado Acho que O que é o GG Seja o que for Vai dar um bug Quando você entrar No hoje O que é o GG Então você já Coloca MP3 Tá Agora você coloca o nome Que você quer No caminhão E aí Coxa leitinho Coxa Leitinho Tchau VW Pronto Aqui galera É só pra vocês verem Se tá tudo Em Ponto MP3 No final Aqui tá vendo Do forte cargo Tá Que eu tinha Que eu tinha Deixado Da Scania Não tá Então se eu faço Aperta em cima Seguro Opa Não Calma aí Aperta em cima Que eu Denominar MP3 MP3 E hoje Você tem Observado Tudo Aqui Que tá Escrito MP3 Você vai lá Para o Retruque Já volto Com vocês Dentro do jogo Tchau Galera Quando você Tá no jogo Você vai Pra garagem Tá Na garagem O som Tá baixo Tá sem som Zona Porque eu cheguei Enganado Errado Nosso processo Aqui do vídeo Vocês Por exemplo Eu que tinha escolhido Dar o Cochelete Que é esse aqui Lá na foto É outro tipo De cochelete Mas é Esse Cochelete Aqui no jogo Logo de primeiro Então galera Vocês Ali do seu lado Esquerdo Tem Um Microfone Amarelo Vocês apertam Em cima Aqui vai Tá as coisas Galera Por exemplo Era o 1500 RPM Que eu vou Colocar aqui Perto Procura Coisa Aqui ó Cochelete 1500 RPM Você dá um Open Depois Cargar Aê galera É só o som Do bicho Agora É só o som Não tem mais Do bicho Não tem mais Boa É só o som É só o som É só o som Então galera, como é que tá? Tá né galera, foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, compartilha com seus amigos Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Então falou E tia Um bom domingo para todos